Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Vamos ver quem conta mentira maior Sou filho do Tazã Mas nunca me chame de Chico ou maninha Ratá, plam, plam, plam Viajei pro deserto encontrei um vinguinho Com um homem rã Se você quer que eu conte outra, oh maninha Deixa pra amanhã Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Fui pescar lá no lago e joguei um anzol Era de manhã Quando a linha prendeu eu fiz força, oh maninha Era um sutiã Se você quer brincar e cantar, vem pra cá É só inventar A mentira maior vai ganhar o troféu Doce, 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 mel Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Ih, quem verá a grande praguinha? Gente, deixa eu botar meu mentirinho Diga lá, meu irmãozinho Eu em dez minutos amei todos os estados do Brasil Para com isso, oh praga Ainda sou mais bonito do que a landelon Ah, que é isso, praga De novo Tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Fui pescar lá no lago e joguei um anzol Era de manhã Quando a linha prendeu, eu fiz força Oh maninha, era um sutiã Se você quer brincar e cantar, vem pra cá É só inventar A mentira maior vai ganhar o troféu Doce, doce mel Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Eu tava virando sorvete Frio de fazer dó Ouvi uma voz me chamando, oh maninha Era um esquimó Frio de fazer dó Frio de fazer dó Frio de fazer dó Legenda Adriana Zanotto